Foi o meu coração Baby no leimano No tefahren, eu amo o seu LUBO No meu ok Lido Ele sofre de paixão Só vai te orar Se a vida me deu paixão Foi o meu coração Baby no meu ok Ele sofre de paixão Só vai me orar Se a vida me derrubou